Com essa turma, não tem tempo fechado. O sol e a animação dominaram mais uma etapa do Circuito Goiano de Beat Tennis. Foram três dias de muita competição. 500 atletas passaram pelas quadras das arenas Tucano, Setor Bueno e Jardim América. Gente de diversas partes do Brasil e do mundo. Além do interior de Goiás, está lotado de atletas aqui. Tiveram muitos atletas de Brasília, Uberlândia. E a gente contou dessa vez com dois atletas russos. Um lituano, um italiano, uma boliviana e um francês. E para o Beat Tennis não tem essa questão de idade, né? Desde criança até pessoas mais velhas podem jogar. Qual que era a idade dos atletas aqui? Isso, então a gente tem categorias infantis, né? A gente sempre incentiva essa garotada. A garotada está comendo a bola, está chegando muito forte aí. Então a gente tem categoria sub-13, sub-18. Também categoria 40 mais, 50 mais. Então tem para todas as idades aí. Na sexta-feira teve até tricampeão mundial de vôlei por aqui. O goiano de Itumbiara, Dante. Uma modalidade que eu me adaptei bastante. Eu estava à procura de uma modalidade que não tinha muito contato. Isso aqui eu apaixonei. Foi uma paixão também, assim, podemos dizer, à primeira vista. E dando continuidade aí nas coisas, nos trabalhos, né? De fazer isso aqui como também, no meu caso, de lazer para poder tirar um pouco o estresse do dia a dia. Neste domingo, a atleta goianiense Ludmila Balduíno veio tentar um troféu como presente de aniversário. Ela está completando idade, fazendo uma das coisas que mais gosta na vida, jogando Beat Tennis. Eu estou aqui na luta confiante e me divertindo demais, porque aqui é um torneio que tem um nível muito alto, né? É muito organizado, o lugar é excelente, as pessoas são fantásticas. Então, assim, apesar de estar um pouquinho longe da minha família, né? E de alguns amigos que não jogam beat, eu estou com essa minha família do beat aqui que eu amo demais. Enquanto a Ludmila sonha, a gente mostra a dupla Letícia e Nádia já comemorando a vitória. Menos de um ano de beat tênis e já venceram dois torneios. Há oito meses eu comecei a jogar, eu comecei campeonato em fevereiro desse ano. E agora já veio aí, ó, o primeiro pódio. Agora a gente vai subir de categoria por mérito. É desafiar você mesmo, né? Principalmente na nossa idade, igual 42, 43, é você se desafiar, nem é desafiar os outros. Então, eu estou muito feliz e bora para o próximo. Esse torneio é mais um passo importante para o fortalecimento do beat tênis no Centro-Oeste, atraindo talentos locais e internacionais e proporcionando ao público a chance de assistir a jogos de altíssimo nível. E quem assiste também se diverte sim e também sofre um pouquinho. Olha a Romênia aí, filmando e gritando, tentando empurrar a dupla formada pelo marido e pela amiga para a vitória. A torcida, eu acho que ela faz toda a diferença. É o terceiro jogador, né? Então eu vibro mesmo. Como nutricionista, ela deixa um recado para os competidores de beat tênis e de qualquer modalidade esportiva ao ar livre. Cuidado com a hidratação. Muito importante, faz toda a diferença, principalmente com esse sol escaldante, porque perde muito eletrônico. Para quem ainda não foi picado pelo bichinho do tênis de praia, os amantes do esporte passam a visão. É bom demais. É um esporte na areia, eu acho que já faz diferença, ao ar livre. É um esporte em grupo, que seja de duplas, mas onde todas as pessoas conseguem jogar. Não depende da idade, não depende de nada específico. Então, bater uma bola, divertir, é fantástico. Eu acho que todo mundo tinha que pelo menos tentar. Quem sabe você não participa ou vem assistir a próxima etapa, prevista para dezembro. O Circuito Goiano de Beat Tênis tem como parceiros a Unimed Goiânia, o Shopping dos Cosméticos, Suco Natural Health e, claro, a Record Goiás. A próxima etapa, a última etapa do ano, a sexta, vai ser de 6 a 8 de dezembro. E as inscrições já começam agora, na quinta-feira, às 13 horas, através do Let's Play, que é uma plataforma, um aplicativo, só baixar e se inscrever. Todo mundo está convidado, sim, para estar participando de mais uma etapa e aí compete com a gente.